We back, boys! Com mais uma Pocão Showdown. Eu ia falar uma emfemero, esqueci o que eu tô gravando. E o vídeo de hoje tem algo diferente na tela de vocês, mas eu não vou falar o que que é, vocês vão ter que adivinhar o que que é, mas... Não é tão difícil de perceber. E eu sei que eu deveria estar olhando pro outro lado, eu deveria estar olhando pra cá, né? Tipo, mas tem dois monitores aqui, tem esse monitor e tem esse daqui. Eu deixei assim de lado porque fica mais estiloso, tá ligado? Fica que nem jogador profissional de Valorant e tal, mas aí eu lembrei que eu jogo Pokémon, mas enfim, whatever. E enfim, yeah. Não esperem todos os vídeos serem assim, isso aqui é apenas um teste que eu tô fazendo. E... eu realmente tenho que acostumar a ficar olhando pra cá, né? Mas é tão estranho, mano. E eu tô sem a matada da Dawn, aí eu trollei pra caramba. Mas, enfim. Eu só sei que se eu parecer que eu estou suando nesse vídeo, por algum motivo, é porque essa luz que tá bem na minha frente é insana de forte. De... me deixa com muito calor. Enfim, vai demorar um tempo ainda pra eu costumar usar essa tecnologia, né? Mas, enfim. Ah... começar com o Krook, eu tô enfrentando a Hyper Offense, e provavelmente começar com o Ludriuson, a não ser que ele seja esperto, porque eu tenho o Krook. E... quantos de ela esse cara tem? 1451, quantos de ela que eu tenho? Eu tô... eu tô em top 100 ainda. Vai ter que eu não jogo Enderuza, gente. Mas, enfim. Não sei deixar o like do vídeo, se for aí do canal, ativar o sininho, deixar o comentário pro engajamento. Eu não tô em top 100, crente. Top 500, perdão. Enfim, com essa o Codril, eu vou dar Leton de turno 1, pra impedir Rocks. Se ele for esperto, ele bate, ao invés de colocar Rocks no campo. Ele deu Red Spin, se ele for um bom player. E aqui eu só vou proceder com... Você vai ficar dando Iron Head até me dar Flinch? Será que vai fazer isso? Eu só vou bater com Knock Off. Não, é do Earthquake, ok. Eu acho que o Knock Off, que eu não queria bater com Earthquake, ele ia acabar trocando pra mandar a resistência dele. E aqui eu dou Earthquake de novo, e torço pra ele não me dar Critical Hit. Se ele me dar Critical Hit, ele só joga melhor do que eu, ele não tem muito o que fazer. E aqui eu vou entrar com o Keldor. Se entrar com o Keldor, eu tô pensando em salvar o Krook ainda, porque eu posso colocar Rocks em campo. Mas, I don't know, se vale a pena deixar algum Pokémon levar Hit. Porque ele pode predicar a troca e bater com Knock Off ou com o Fast Side. Com o Fast Side não, porque ele não vai ter Guts ativado, né? Eu tenho que dar Relígua, entretanto. Eu não concordo com esse play, que eu ganhei uma Free Switch Pitch Rush. E eu dou Slow U-Turn pra qualquer coisa que entrar em seguida. Eu acho que esse play foi muito ruim da parte dele. É, porque eu dou Slow U-Turn, e se ele entrar qualquer coisa mais lida que o Krook, Rocks sobe. É, esse aí não foi um bom play. Obviamente eu não vou entrar com o Krook na cara do Thundrus, né? Porque o Thundrus é mais rápido que eu. Peraí, agora que eu percebi, esse cara tem nenhuma resistência a dragão. Eu não sei se Dragon Energy mata, entretanto. O Thundrus não tem lá um grande HP, se eu não me engano. Mas se não matar, pelo menos eu causo dano colossal. E tipo, eu tenho o Draco Meter depois, pra mais tarde, ou o Dragon Pulse. Só vou bater com o Dragon Energy aqui. Uau, essa partida vai ser muito boa pro Red Draco, porque tem nenhuma resistência a dragão. Ok, tchau Thundrus. O que que vai entrar em campo pra me dar revenge agora? E aí, ó, Coca-Cola, Mark, Pepsi. O que que vai dar revenge? A amostra, a Switch, o Counter. Mas, enfim. É tão... É tão desconfortável jogar Pokéball e saber que tem mais de mil pessoas, se eu não me engano, fazendo isso, cara. Não é timidez. Mas é tipo... É desconfortável, tá ligado? É algo tão estranho. Eu não tô me sentindo bem. Mas, enfim. Eu só clico com o Dragon Energy aqui. Eu acho que sim. Porque eu invito a dele ser do Tupai, tipo, nada que ele me... Holy, cara, isso aqui é um epic que tem a Red Draco Sweep. Ok, nice. De Jinori. Muito bom. Enfim. Tem uma mosca que entrou no meu quarto, mas já saiu muito bem. Eu vou mostrar a arquitetura aqui do meu quarto. Para vocês saberem para onde que eu tô olhando. Aqui tá a tela do meu PC. Que é onde eu tô jogando. Obviamente. Aqui é a tela do outro PC, que é o PC secundário, que geralmente joga o Switch com ele. O Switch tá debaixo aqui da tela. E aqui fica a janela do meu quarto. Então, por isso que às vezes eu olho para lá. Porque eu gosto de ver se tem algum avião passando. No caso, tem uma moto dando barulho. Que é muito bom. E o resto é o resto, né? Tipo, cômoda, guarda-roupa, coisas normais que tem no quarto de um adolescente. Adolescente não, né? Eu tenho quase 30 anos e tô me chamando de adolescente. Aí eu trollei também. Mas, enfim. Vou começar com o Kruk de novo, I guess. Esse match-up vai ser um pouquinho ruim pro Red Dragon, entretanto. Porque ele tem o Red Steel pra counterar. E a minha equipe não tem nada que force o Red Dragon a entrar em campo com frequência. Entretanto, o Primarine não vai ser um problema tão grave assim. Porque eu forço a Prima entrando com o Surfact. Já que é a única Switch que ele tem pra isso. Inclusive, o Surfact é muito bom nessa partida. Porque o componente tem no Switch pra Close Combat. Porque eu tenho coverage pras duas resistências. Mas, enfim. Só começar com o Kruk. Eu começo com o Medibus. Só vou dar aqui no Acoff. Porque se eu tirar as botas, eu boto Rocks no campo. E aí vai ser um evento aí comendo. Aí deu U-Turn. Ok. Provavelmente vai entrar a Primarine aqui. Vai clicar no botão. Que é 7. E... Eu gosto de ir com o Jirashi. Esse Jirashi, ele não é só defensivo. Ele é Max Speed. Eu meio que quero entrar com o Celebi. Porque o que eu acho que é mais possível ver golpe de água do que Fada. Sendo bem sincero. Mas, se eu deixar o Celebi levar dano. O Zygarde vai ser bem chato mais tarde. Hum. Tipo, faz mais sentido ele dar golpe de água do que de Fada, no ponto de vista. Mas... Eu realmente acho que eu preciso muito mais do Celebi saudável do que do Jirashi. Então vai entrar com o Jirashi. É, deu Scout com o Scout queima. O Scout não queimou. E aqui eu procedo com o U-Turn. Se ele ficar, it's fine. Eu entro com o Celebi e eu dou U-Turn de novo. Sem grill. Ou eu posso dar toda a Wave, né? Eu posso mostrar a segunda técnica pra ele. Oh, ele é... Ele é Leftovers, Primarine. Achei que ele é Specs nessa equipe. Mas eu vou bater com o U-Turn de novo. Ele tem o Slowking que é fenomenal pra mim. Que eu posso entrar com... Posso entrar com o Surfact nesse turno, né? Porque... Switch ins pra First Impression não existem. A não ser que ele tenha a Mage Bust com o Brave Bird. Mas aí com o 13. Aí trolou. Eu posso também entrar com o Crook e da Rox. Praticando que ele vai entrar com a Mage Bust no Knock Off. O problema é se ele ficar e dar Scout. Mas eu vou arriscar. Eu vou entrar com o Crook e da Rox. Porque eu não creio que eu caia pra Scout. A não ser que seja ofensivo. Só que ele é um Scout. No me de Burn, por favor. Thank you. E aqui eu dou Knock Off. Eu não queria perder isso aqui, entretanto. Mas, tipo... Enfraquecer o Slowking é bom pra mim. Principalmente porque ele perdeu duas botas já. E aqui eu procedo com... O jeito que o melhor player é entrar com o Jiraja e dar o U-Turn. Tô certo. Eu não quero isso aqui da Defog de graça. Eu nem quero forçar o Red Steel entrar pra eu matar alguma coisa com o Serfact. Então, eu realmente tô pensando em entrar com o Jiraja. Porque se eu entrar com o Celibili, talvez entre com o Mande Bust. É, eu acho que vai entrar com o Jiraja e dar o U-Turn. Eu não sei se foi muito bom eu já ter perdido o Crook. Eu acho que seria melhor ter salvado ele. Mas, o meu oponente fez o play que eu queria que ele fizesse. Ele entrou com o Red Steel. E aqui eu entro com o Serfact e botões serão clicados. Eu só clico o CC aqui. Não preciso predicar nada. Ele provavelmente vai sacar aqui o Slowking. Eu não vejo motivo nenhum pra ele... Ele saca o Red Steel. Sendo que eu tenho o Red Dragon. Ok? Nós vamos pegar essas. Agora eu só preciso enfraquecer a Primarina. E a Primarina dele é Left Toys. Eu acredito que seja mais rápido. Ele pode dar de Fog aqui que vai ser muito ruim. Na verdade, se dar de Fog é irrelevante. Porque eu não preciso de Entry Resist nessa partida. Eu só tô com medo dele ter Brave Bird. Mas ele tem U-Turn, ter de Fog e ter Rush. O último golpe fica entre Fall Play e Brave Bird. Eu vou ficar a idade do CC. Eu sou mais rápido ainda. E eu dei um crítico que é fenomenal. 50% de chance por causa do leak. Então, tipo, o Coin Flip. E o cara foi feito. Nice. Ah, isso aqui era 50%. É a mesma coisa destacar o Red Pro Alto. Ovo da cara ou da coroa, cara. Tipo, se plente com o Nehrax. Como diria o ditado. Vamos próximo partido. Não esquece de deixar o like do vídeo se vê no canal. Ativar o sininho. Deixar o comentário para o engajamento dessas coisas. Pra me deixar feliz. Esse aqui é a torta do Luxray. Um tipo pelo qual eu não sei. E eu tenho que lembrar que Luxray nesse jogo não é Dark. Porque eu joguei recentemente um monte de hackrons que esse bicho é Dark. E esse cara tem 4 fraquezas contra o Pato. Que é muito bom. E a resistência dele é fraca que o da Brave Bird. Esse aqui vai ser muito bom pra nós. A Red Dragon não é tão boa nessa partida. Por causa do Bully e também da Chance. E o problema dessa equipe é que ela é bem reliant no Red Dragon. Porque essa Chance vai ser bem anói. Mas eu tenho fé que esse cara vai jogar que nem o Pepega. E eu vou começar a partida. Eu vou começar o Red Dragon pra ele conversar com o Krook. Mas ele pode ser Scarf Krook. Eu tô aí pra começar com o Surfact ou com o Red Dragon. Eu vou começar com o Surfact. Ele tem muita fraqueza contra o First Impression. É, eu vou começar com o Krook inclusive. Ele não pode dar time dentro de casa do Scrap. E aqui eu só dou o First Impression. Se ele não for Sash, ele vai ser clapado aqui. E se ele trocar pra... E se ele trocar pro Contro Champo, o Age Slash, o CC mata. E eu espero que ele ache que eu sou Choice. Eu espero que ele não saiba o que o Lick faz. E ache que eu sou Choice e entro com o Age Slash. Que aí eu vou lá e dou o CC. Não, eu troco o topo Bully. Tem uma chance de ser mais rápido que isso. Eu não quero arriscar, entretanto. Porque toda hora que o Surfact entrar, alguma coisa morre. Então eu só vou entrar com o Girish da U-Turn. Não tem por que eu arriscar isso. Não tem por que eu arriscar isso. Aliás, pelos views eu poderia arriscar. Pra deixar mais emocionante a partida. Mas esse cara é tão fraco quanto o Pato. Ele dançou na cara de um Pato. Muito bem. Zero respeito. Eu meio que quero dar... Eu meio que quero dar Protection antes de dar Iron Head. Porque eu quero tirar o Grass and Rain dele. Ao mesmo tempo... Não, eu vou flinchar ele, não é? Eu não flinchei, Clint? Mas tudo bem, ele não me matou. Eu quero dar U-Turn pra ir indicando troca. Mas esse cara tá jogando que nem PP. Então eu só vou bater com o Iron Head. Não, eu vou bater com o U-Turn. Tipo... Tá certo que você atupou no troca, né? É a regra número 1 de Low Ladders. Mas... Bro... Você tem um Wage Lash. Ok, ele sabe que tem um Wage Lash. Perfeito. Porque agora eu tô com o Pato e o CC devora a equipe dele. Porque esse cara basicamente me deu a única entrada pra CC dele. Simplesmente pra dar Sword Slence e absolutamente fazer nada contra a minha equipe. O único problema é se esse aqui for mais rápido que eu. Mas se ele for mais rápido que eu, ele vai ter que me dar crit pra me matar. Ok. Ele me deu... Ele deu King Shield. Perdi meu ataque. No problem. Eu ainda acho que CC te mata. Tu be honesto, eu acho que não. Mas eu posso entrar com o Krook aqui. Sem drawback. Que o pessoal, a gente, eu posso colocar Rocks em campo. Eu vou entrar com o Krook. É... É mais safe entrar com o Krook do que fazer qualquer auto-playing. Ele deu Shadow Ball. Eu boto Rocks em campo. Mesmo que ele predique de coclear auto-golpe. Colocar Rocks é muito bom pra mim. E tapa o Bull entrou. I don't care. Que eu posso entrar com o Mance como pivot. Que eu não quero o Girashi morrendo ainda. Que ele pode sair flinchando todo mundo. Eu não queria que ele recuperasse muito HP, entretanto. Mas eu acho que o Mance não vai deixar ele recuperar tanto HP assim. Precisamente que ele é Life Orb. É... Ele vai recuperar tipo... Enfim, faz as outras contas. Ele recuperou 10... Perdeu o... Enfim, eu não tô a fim de contar. E aqui... Eu meio que quero fazer Double pro Surfact predicando a Chance. E eu acho que eu vou fazer de fato. Porque mesmo que ele fique na minha cara, não é o fim do mundo. Porque ele não vai com o Sim Nocaute com nada. Porque se ele ficar na minha cara, ele vai dar sua Ned. Então eu só vou fazer Double Surfact. Ok, perfeito. Agora alguma coisa morre 100%. Eu tô jogando bem essa partida. Embora eu esteja... Com... Porque eu esteja com... Como se chama? Ah... Com um monte de gente me olhando. E isso aqui não não caught uma chance. You bet. Nice. Mas deu Toxic. Ok. Como que essa gente está com o Surfact? E como que eu não dei crítico, sendo que é 50% de chance de crítico? Eu espero que esse cara seja PP e não saiba que Scrap passa a technique. Eu poderia clicar outro ataque para não perder... Para não perder PP de Close Combat. Que seria o Optimum Play. Mas eu queria assumir que esse cara é bad. E iria trocar para o Itzlush. Por motivo nenhum, né? Porque a chance iria cair para Rocks. E provavelmente ele não tem resto de control. A não ser que seja de Fog e Hydreigon. Aqui entrou o Luxray. Eu entro com o Kruke. Luxray aprende Super Power? Eu acho que não, certo? Ele aprende a Sphang, mas... Eu realmente não quero. Ele quer forçar o Kruke a entrar. Para ele entrar com o Bulo. Eu vou entrar com o Kruke ainda, hein? Eu vou entrar com o Kruke e fazer o Play do ano nesse turn. Eu vou entrar com o Kruke e fazer Double para o Kujirashi. Ah, esse Fog era meio que óbvio, mas Luxray é tão bad. E aqui eu entro com o Kujirashi. Ok. Esse Play foi tão telegrafado. E aqui eu tenho duas opções de dar U-Turn ou da Wish. Eu diria que dar U-Turn é no drawback, porque... Eu posso simplesmente voltar para o Salamence. Se você não entrar com o Age Light, it's fine. Eu posso simplesmente entrar com... Eu meio que entrar com o Kruke e dar Knock Off logo nisso. Porque aí ele perde Recovery. Ou eu fraquecer logo com o Pato? Não, eu acho que compensa primeiramente tirar a Recovery dele com o Knock Off. Entretanto, se ele for esperto, ele pode entrar com o Tapo Bulo, né? Eu acho que eu vou fazer Double de novo. Não, ele pode dar King Shield, só vou ter que dar Knock Off. É, deu King Shield. Aí eu entro com o Jirashi e dou U-Turn de novo. Ele deu Substitute. Cringe. Ok. Ok. Você simplesmente me deu o 8 de graça e eu não nocautei. Aí eu fui pepega também, né? Aí foi com o Barraco de Zandor. Bom, Z sub Toxic, então. Bom, então eu vou só dar o Wish pro Kruke. Vou dar só o Wish pro Kruke e depois basicamente vencer a partida logo. Entrar com o Kruke e dar Taunt nesse turno. Eu dou Taunt nesse turno. Ok, eu dei Taunt nesse turno. Não sei se ele é o melhor play. É, que ele é da Toxic. E agora eu simplesmente spam o Knock Off. Sem nenhum tipo de drawback. Porque se o Bulo entrar, acredito eu que ele cai pra 2 Knock Off. E agora eu sei que o meu Kruke já criou esse set. Enfim, o Bulo caiu pra 1 Knock Off, pra ser sincero. Muito bom. Aqui deve entrar Hydreigon, porque nenhum outro Pokémon consegue fazer alguma coisa contra mim. E eu diria que o melhor play aqui é basicamente sacar a Cebola. Porque a Cebola não faz nada nessa partida. Ela clica toda a Wave, entretanto, que é uma boa técnica, mas eu não preciso de nada nessa partida. Eu só saco a Cebola e... Eu tento tomar cuidado aí, tretando, né? Porque isso aqui pode ser Scarf Hydreigon, mas... O Surfact basicamente devora aqui pra esse cara. Vê se ele for Scarf Hydreigon. To be honest, eu quero sacar o Salamence, hein? Porque se for Scarf Hydreigon, seria uma boa ideia manter o Cebola saudável. Mas... Oh my god. Oh noz. Eu levei de D.O.S. Em live. Em live da One Vision. Aí tá de palhaçada, hein? O cara é de seu D.O.A.W.E. Call. Pera aí, como que eu entrei do Cebola? Ok, eu já tinha registrado Cebola. Só bater com o U-Tine aqui. Esse foi um bom play de entrar com o Luxray. Entrar com o Hadeslite seria péssimo. Porque daria uma free switch pro meu principal Wallbreaker. E aqui eu vou entrar com o Hadeslite, só bater com o Dragon Energy. Eu sei que eu posso convidar o Hadeslite a entrar em campo, mas... Eu realmente acho que enfraquecer o Hadeslite com o Dragon Energy é o Optimum Play. Depois de tentar vencer com... Oh, ele deu o Hadeslite pra mim. Ok, nice. Venci o jogo. Eu literalmente venci o jogo agora. Porque eu só preciso enfraquecer isso daqui e acaba a partida. É, eu só preciso enfraquecer isso. Eu não preciso fazer mais nada. Ele deu o Tóxico ainda. It's fine. Aquele é forçado a dar Protect, senão ele vai ser colapado. E eu só entro com... To be fair, eu só expo um Dragon Energy. É que eu não quero que ele dê Substitute. Eu devo causar o suficiente pra ele não dar Substitute aqui. Ele talvez saque o Luxray, entretanto. Que seria um bom play da parte dele. Que se ele saque o Luxray aqui, ele pode depois recuperar mais HP com a Leftovers. Mas ele não fez esse play. Não pode ver se esse play não foi muito bom. Ele deveria ter sacado o Luxray. E depois ter dado subs com o Hadeslite. E aqui eu não acho que compensa ele dar Protect. Que de fato ele não fez. Esse é o do Tóxico. It's fine. E aqui eu procedo com... Eu só procedo com o Krook. Ou eu entro com o Mace. Não, eu pensei com o Krook. Eu pensei com o Krook que eu spammo o Knock Off aqui. Tipo, mesmo que ele dê King Shield, o Knock Off mata. E se ele tiver Leftovers, ele não tem Recover. Então, whatever. Eu só spam o Knock Off. Porque se o Hydreigon perder o Scarf dele, ele é clapado pro Salamence. Então, não tem drawback esse play. Ou ele vai trocar pro Luxray ou ele vai me dar o Wadesmash. E agora se entrar Hydreigon, eu diria que o melhor play é só sacar... Ele entrou com o Luxray. What? Ok. Não tem esse play. Que eu sou do tipo Terra. Fez essa sentindo esse play, mas tudo bem. E agora esse Hydreigon só ganha se... Basicamente ele não ganha. Porque tipo, ele não pode nem flinchar a minha equipe até a morte. Porque eu tenho o Pato com o First Impression. Ele tentou ainda, mas ele não conseguiu. Qual eu diria o ditado, tentaste, mas não conseguiste. Aqui eu vou entrar com o Salamence só pra mostrar a dominância. Ele não vai dar a Drekomitor mesmo. Tô certo. Exato. E aqui eu erro a Drekomitor e fico tiltado. Não, acertei. Muito bom. Mas, enfim. Quanto minutos de vídeo deu? 20 minutos. Eu faço mais uma. E o cara mandou um GG. GG pra ele. A partida foi boa. Principalmente que eu venha assim. Senão não teria sido boa. Quanto que eu tô de elo? Eu tô 1500 de novo, né? Eu tô 1500 e pouco. Devo estar top 500. O Pokémon Sphan tá com duas contas no top 2. Nice. Esse cara, inclusive, é o cara que buildou essa equipe. Ele geralmente é style player, mas ele buildou uma equipe book offense. E eu gosto dessa equipe. Essa equipe é muito boa pra fazer a Drekomitor funcionar. Quanto que eu tô? Eu tô top 100? Como que eu tô tão alto nas roladas de Pokémon Showdown sendo que eu mal jogo esse jogo? Tá certo que é porque o metagame tá morto, né? Tipo, tem quase ninguém jogando. Eu tô literalmente top 50 e pouco. No bad. Enfim, tipo, dá tranquilamente pra eu fazer rumo ao top 10. Em todas as tiers desse jogo, até o Verusite. Porque ninguém tá jogando. E, tipo, eu basicamente venço 10 partidos seguidos e pego top 10. Sem brincos. Mas, ah... Né, não tem graça. Cadê meu nome, cara? Eu tô com quanto mesmo? 1.545. Ok. Demora um pouco atualizar, mas eu tô com top 50. Enfim, espero que tenham curtido o vídeo. Se goste de deixar o like sempre pra mais, deixe um comentário também pra ajudar no engajamento. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam da coisa diferente que tem nesse vídeo. Se vocês perceberam algo diferente, né? Ah, não, não. E até o próximo vídeo. Fui. E me sigam no Twitter e Instagram. Os links são aqui na descrição do vídeo. Ó, eu posso mostrar... Ei, aqui. Daqui a pouco tá imitando. Enfim, fui.